Olha, Aldi, esse aqui é o Minando, tá? Olha que gracinha. Ele é masculino e feminino. Do P ao 14, porém 12, 14, 10. Não vem muito conjunto, é mais pra essa outra, tá? Olha que fofo que é isso. Olha as mangas. Vai ficar um pouquinho, não é? Eu vou tentar mostrar um pouco. Olha que lindo. São dois. Olha, olha lá. Olha que lindo. Aí essa caixa eu mando pra você, tá? Deixa eu te mostrar um pouquinho do aviso. Olha. 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 Olha.